Salve, salve rapaziada, e aqui em que vocês estão, tudo certo? Seguinte, mais uma quinta-feira, novidades semanais, e claro, antes de começar, o assunto mais importante de todos, aquela questão dos hackers lá que vocês já estão ligados, né? Bom, eu só queria avisar aqui, como vocês sabem, esse vídeo aqui sempre sai antes do boletim da Rockstar, então se eles mudaram alguma coisa eu não tenho como saber, tá? Não tenho como ter acesso à informação, só tem como ver aqui os descontos, os bônus da semana e tal, e passar pra vocês, beleza? Então caso eles tenham mudado alguma coisa, que eu acredito que não tenham feito, se eu fosse chutar, eu diria que é mais pra semana que vem, mais ou menos assim, mas se mudarem, eu faço um vídeo separado depois, comentando com vocês, beleza? Mas iniciando a semana aqui, que tem pouca coisa inclusive, então vai ser bem rápido, tá? Mas é o seguinte, pra começar, a gente tem um carro novo, lançado, o Inici Rally, lá na Salto de Super Autos, pelo preço de 1 milhão e 835 mil, e já sobre os carros da semana, no cassino, a gente tem dessa vez o Alcelos Paria, um esportivo bem interessante, um carrão, bem legal. Na Salto de Super Autos, a gente tem o Inici Rally, no caso, o carro novo, né? E ao lado dele, o Devast8. Já na prêmio do Lux Motorsport, no Simeon, a gente tem o Impaler, o Deviant, o D-Class Vamos, o Estilagem GT e o Zentorno. Já no encontro dos carros LS, o carro prêmio da vez é o VAP de Wink, e pra conseguir esse carro, você vai precisar ficar em primeiro lugar, em uma corrida de rua em série, por três dias consecutivos. E no Test Drive, a gente tem o Grotti Italy GTO, o Anis Remus e também o Alba e o Gater S. Agora, em bônus, a gente tem uma do adversário via racha, com bônus de dupla, RP e dinheiro. E como sempre, eu queria muito recomendar isso aqui pra vocês, mas o pessoal do PC, infelizmente, né? Não tá no momento ainda de você jogar. Inclusive, tô até gravando com a conta secundária aqui, não sei se vocês perceberam isso, mas realmente eu tô evitando ao máximo aí, só pra garantir, né? Mas enfim, todos os motos da Arena de Guerra também estão com bônus de duplo, não só no RP e no dinheiro, mas no AP também, no caso dos pontos da Arena, aqueles que você acumula pra desbloquear itens, certo? E por fim, os serviços de táxi também estão com bônus de duplo RP e dinheiro. E aqui eu só queria fazer uma observação, que na minha conta principal não apareceu serviços de táxi pra mim, tá? E aí na secundária que apareceu, não sei o motivo, sei que eu tô ficando maluco com isso, porque até onde eu achava, né? Isso aqui não tinha no PC, e aí de repente na minha conta secundária aparece pra mim, eu fiz algumas aqui, então realmente eu não sei, acho que a Rockstar quer me botar maluco, só pode ser isso, mas é isso aí, né, cara? Tá com bônus, então aproveitem, eu vou fazer os meus aqui também, vou ver se eu desbloqueei as coisas que tem, e enfim, cara, é isso aí. Esses são os bônus da nossa semana atual. Agora, em descontos, a gente tem a Arena com desconto, isso e as inovações também. Lembrando que tem gente dizendo que os carros da Arena também estão com desconto, só que como no meu eles não estão com desconto, então não vou mencionar, tá? Mas confiram aí no de vocês. Fora isso, temos o The Vest 8, saindo por R$ 200,00, o Italy GTO, saindo por R$ 300,00 e o Zentorno, saindo por R$ 400.000. E pra finalizar, em correnta contra o relógio, a normal tá na estação de energia, e a DRC Bandito pela primeira vez que eu vejo isso, ela tá bem do lado dele, na usina elétrica, então interessante, né? Nunca tive isso acontecer, mas enfim, cara, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo já sabe, dá aquela foto alhecida, curte o vídeo, se inscreve, ativa as notificações, pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa, e... até no próximo vídeo. Forte abraço.